Estamos de volta com o Jornal da Ola na TV, o convidado da semana é o senador eleito por São Paulo, José Serra, campeão de votos em todo o Brasil. José Serra, um grande prazer recebê-lo novamente. Olha, o prazer é meu, eu agradeço o convite. Na verdade, eu vim aqui para agradecer. Eu tive aqui em Santos, perto de 60% dos votos da população, em toda a Baixada, uma pontuação semelhante. Eu queria agradecer, queria dizer o seguinte, que me sinto devedor pela confiança que em mim foi depositada e não vou decepcionar. Olha, eu quero dizer uma coisa aqui publicamente para os meus amigos telespectadores, José Serra. Eu não tenho partido, não sou afiliado a nenhum partido político, mas o candidato dos meus sonhos, a presidente do Brasil, o senhor, Eu tenho uma profunda confiança no seu trabalho e tenho certeza que, na minha opinião, você seria Serra, o homem, para dirigir o Brasil. O destino não quis, tudo bem, espero que você faça. Mas eu quero te pedir uma coisa, continua sonhando. Não quis até hoje, né? Não acorda. Não quis até hoje. Mas eu espero que você possa fazer realmente um grande mandato no Senado e sobre isso que nós vamos falar. Mas vamos dar um pitaco também sobre eleições. Chegamos aí à reta final, dia das eleições, com uma pequena vantagem, a presidente Dilma Rousseff, mas uma campanha muito acirrada, não é, Sérgio? Foi, foi uma campanha acirrada. Eu diria que faltou nível na campanha. Eu não vou aqui entrar e fazer juízo de valor, mas realmente foi uma campanha complicada. Agora, eu acho que não está resolvido. O dia da urna, da votação, sempre dá diferente das pesquisas, ou para mais ou para menos, mas dá diferente. Eu acho, na minha cabeça, chegamos à eleição praticamente com empate. Vamos ver o que vai acontecer. Vai resolvendo a prorrogação. É, cabe a decisão, cabe ao povo brasileiro, vamos aguardar os resultados, pesquisa é pesquisa, eleição é eleição. Agora, Serra, o que a gente pode esperar do futuro governo, a realidade do Brasil hoje? Você que já foi ministro, conhece profundamente a política brasileira, quais serão os desafios do futuro governo, seja a Écio, seja a Dilma, a partir do primeiro de janeiro? Olha, os problemas são vários no ângulo da economia. Primeiro, a economia está meio parada. Por quê? Porque o investimento está baixo. Por que o investimento está baixo? Por pessimismo e porque a indústria vai muito mal. Quem lidera, em geral, o investimento, é a indústria. E a indústria ainda está com um nível de produção inferior ao de 2008. Não é brincadeira. Então, esse é um desafio enorme. Como refazer a indústria brasileira e como botar as coisas para caminhar? Porque você precisa caminhar. Uma economia parada é como uma bicicleta parada. Você precisa ser um equilibrista tremendo para ela não cair. Eu acho que esse é o desafio número um. Tem pressão da inflação, tem problema de contas externas, que já não estão em brincadeira, o déficit brasileiro. Há uma ilusão sobre esse negócio de montante de reservas, etc. Mas tem aí um desequilíbrio grande. Portanto, o novo presidente vai ter que se deparar com um quadro muito complicado. Muito complicado. E eu não acho que haja situação sem saída. Nunca achei isso na vida. Mas vai ter que atuar com precisão. E começa por restabelecer a confiança. Porque se o pessoal está pessimista, não investe. Você não vai botar teu dinheiro no investimento que vai amadurecer em dois ou três anos, se você está incerto a respeito da política econômica e do futuro do país. Por incrível que pareça, esse é o principal desafio. E na área de infraestrutura, o Brasil também parece que está muito atrasado nesse setor. Olha, no governo Lula, teve um pico dos preços das nossas exportações de commodities, matérias-primas. Basicamente, soja, minério de ferro, etc. O Lula chegou a ganhar, ele é muito sortudo. Chegou a ganhar, no balanço de pagamentos, uns 100 bilhões de dólares a mais por conta disso. Preço das importações e preço das exportações. Tão grande que proporcionou esse ganho. Torrou esse dinheiro. Não foi usado para investimentos, mas para consumo. E não é só para aumentar o consumo. Foi turismo no exterior, que é consumo lá fora, ou desindustrialização aqui dentro, com o produto chinês, substituindo produção brasileira e as fábricas ficando ociosas. Esse dinheiro foi usado nisso, em vez de usar para aumentar a competitividade da economia, para usar para investimento. Se investiu pouco em infraestrutura. E o Brasil tem hoje um custo de produção maior do que a média de todos os seus parceiros comerciais. Se você pegar uma mercadoria estrangeira, trouxer para cá, tirar o que ela pagou no país dela, impostos, custos de infraestrutura, financeiros, etc., e aplicar os custos brasileiros, o produto dele se torna 25% mais caro. Ou seja, o custo do Brasil é 25%. E como é que a gente resolve isso? Tem que investir. Você tem que investir. Tem que investir em infraestrutura. Olha, vou te dar um exemplo. Quando eu estava no governo de São Paulo, eu fiz o Rodoanel Sul, o trecho sul do Rodoanel, muito bom aqui para toda a Baixada. Pois, porque permite ir direto. Você não tem que entrar mais tão dentro da cidade e tal. Se você vier do interior, você vai, pega o Rodoanel Sul e vem para o litoral. Agora, eu botei isso em licitação para concessão. Qual era o custo para a empresa construir o Rodoanel Leste? Pois uma empresa ganhou, se comprometeu a fazer o Rodoanel Leste, fez, custou 3,6 bilhões de reais, mas o governo não gastou um centavo. E está lá funcionando o Rodoanel Leste. Um pouco de habilidade, conhecimento, sabe? Confiança. É, confiança, entender o ramo, etc. Nossa, o Brasil teria decolado. Teria decolado. Mas eles foram incapazes de fazer isso. Agora, vai ter o custo aí pela frente. E a questão da saúde, Serra? Você foi ministro da saúde. O que precisa fazer para melhorar a saúde no Brasil? Olha, primeiro, recompor a participação federal. Porque, quando eu saí do Ministério, o governo federal cobria uns 53% das despesas da saúde. 47% por conta de estados e municípios. Hoje, o governo federal cobre 44%, ficando 56% nas costas de estados e municípios. Nove pontos percentuais de diferença. Isso significa, em dinheiro, 28 bilhões por ano. Não é brincadeira. Então, o que acontece? A tabela do SUS não reajusta os preços. Uma Santa Casa faz uma cirurgia que custa 100, ela recebe 40. Eu vi agora que o Hospital Santa Marcelina, que é das Freiras Marcelinas, na Zona Leste de São Paulo, vai fechar a maternidade. Você imaginou? Fechar a maternidade. Por quê? Porque o que o SUS paga não dá para cobrir o custo. Então, tem que recompor as finanças federais na saúde. Essa é inescapável. Inescapável. Não tem jeito. Você pode ser austero, cortar despesas em todas as áreas, menos em saúde. Saúde, você vai ter que aumentar a despesa e melhorar a gestão. Ou seja, extrair mais de cada real que você gasta. Eu já dei aqui esse exemplo, acho que para você, na outra entrevista. Um genérico, no meu tempo, demorava cinco meses para ser aprovado. Hoje demora 30. Você quer mais de deficiência do que isso? É incrível, mas é assim. É aquele velho esquema de criar dificuldade para vender facilidade. Então, tem que melhorar a gestão na saúde. Saúde não pode ser objeto de loteamento político, sabe? De esquemas de comissões, ganhar dinheiro por fora. Corrupção é chato em qualquer lugar. Agora, na saúde é mórbida, você concorda? Concordo plenamente. Agora, outra questão muito preocupante, os empresários reclamam muito, Serra, da alta carga tributária no Brasil. Como é que se resolve isso? Olha, isso só se resolve a economia voltando a crescer e você mantendo a arrecadação, não aumentando. Entendeu? De maneira que você vai diminuindo o peso relativo da tributação. Em termos absolutos, não tem muito o que cortar gasto. Essa é a verdade. Não tem muito. Você pode usar melhor. Mas não tem como cortar, assim, uma fatia grande e tudo mais. Porque é tudo despesa obrigatória. Previdência, juros, salários de funcionalismo. Não tem jeito de vinculação para a educação, com a saúde e tudo mais. Agora, o que você tem é que segurar o ímpeto do tesouro, do fisco, quando a economia cresce. Nós vamos ter que primeiro começar a crescer. E aí você segura com o que a carga tributária cai. Está certo? Se a produtividade da indústria sobe e você não aumenta proporcionalmente os impostos, os impostos passam a pesar menos para ela. Estou dando aqui uma resposta realista. Com relação ao seu mandato, Serra, quais serão as suas prioridades no Senado? Bom, olha, tem essa questão da saúde que eu já te falei. Expliquei aqui. Eu vou trabalhar para isso, para essa recomposição. Tem na área da reforma política também. Nós temos que mudar. Olha, não dá para ter mais esse sistema de eleger deputado. Em que você tem um deputado federal, um candidato que disputa voto do Vale do Paraíba, na fronteira com o Rio de Janeiro, até Presidente Prudente e no Vale do Ribeira. Não dá. Você entende? Ele não tem vinculação com as regiões. E fica financiando as dobradas dos deputados estaduais. É infernal isso. Nós temos que mudar para caminhar para um voto distrital. E eu vou apresentar uma emenda, ou melhor, um projeto estabelecendo o voto distrital nos municípios de mais de 200 mil eleitores. Como Santos, por exemplo. Ou seja, vai dividir a cidade pelo número de vereadores e cada distrito elege um. Ao eleger um, o custo da campanha desaba, porque ele vai disputar votos junto a um número muito menor de eleitores. Segundo, o eleitor vai controlar aquele que foi eleito. Está certo? E eu espero com isso, que isso já valha a partir de 2016, e que com isso nós tenhamos um bom exemplo, uma mobilização maior para aprovar o distrital para deputado. Porque os deputados atuais resistem, são eles que têm que votar. Por quê? Porque eles têm medo de não se eleger com o novo sistema. Eu me lembro quando eu cheguei à Câmara de Deputados, eu fui deputado na época da Constituinte. Eu era bastante amigo do doutor Ulisses Guimarães. Porque quando eu voltei ao Brasil do exílio, eu fiquei conhecendo ele e fiquei ajudando ele. Eu voltei economista, professor, etc. E ela também, como se diz em inglês, ghostwriter dele. Ajudava a preparar discursos. E aí ele falou, como é? O que você está achando, ô Serra, aí do Congresso? Eu falei, olha, doutor Ulisses, eu notei aqui o seguinte. Primeiro, que há cinco coisas sagradas nas tribunas do Senado e da Câmara. Que ninguém macula um fio de cabelo de velhinho, mulher, criancinha, Jesus Cristo e município. Está certo? Ninguém fala mal disso. Ninguém. Ninguém diz uma palavrinha contra isso. Mas tem um sexto fator que é anterior e superior a tudo isso, que chama-se reeleição. No dia da posse, o deputado já está aflito com a sua reeleição. Então, quando você vai fazer uma mudança que na cabeça dele afeta a reeleição, ele é contra. Agora, nós vamos ter que persuadir, inclusive com pressão de opinião pública. Se a gente implanta nos municípios grandes, vai ser muito mais fácil, porque vai ser um sucesso. Para finalizar, Serra, a questão do Laudêmio. Na outra vez você teve a Baixada Santista interessadíssima nisso. Vou dar a batalha para eliminar esse Laudêmio. Custa mais para arrecadar do que rende. É uma amolação infinita para as pessoas, que não está contabilizada nas contas nacionais. Está certo? Você tem... O teu apartamento, o teu terreno, a tua casa, passou a ser patrimônio da União. É uma coisa realmente incrível. Você tem outro tipo de registro, você não pode vender ou comprar com facilidade. Eu vou acabar com isso. Na hora que o Brasil conhecer isso direito, eu quero a ajuda de vocês. Na hora que o Brasil conhecer isso direito, eu tenho certeza absoluta que a gente elimina isso. Ok, Serra. Muito obrigado. Foi um grande prazer tê-lo recebido. Eu desejo a você um grande mandato no Senado. Olha, pode contar. Eu vou corresponder à confiança que depositaram em mim, aqui na Baixada Santista, com trabalho, honradez e competência. Modéstia à parte, eu tenho essas três coisas. Podem contar com ela. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Mas o Jornal da Ola na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Ola com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos. A seguir, em foco, o Jornal da Ola com Flávio Rigg. E aí A seguir, em foco, o Jornal da Ola com Flávio Rigg. Obrigado.